Olá, eu sou um álbum de EP África. Olá, porque é uma alta esquina que hoje. Nós vamos no link que está no meu perfil. Nós continuamos abaixo, EP. E nós. E nós. Fim para a própria minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, O meu sonho é composito em similância de Tebo Tavares, A minha mãe, as minhas mãos refletas com o Tebo Tavares. A minha mãe em sua família, a minha mãe, O meu sonho é reconhecer a semelhança de Tebo Tavares, Eu soube mais para a minha mãe, Eu soube mais para o Tebo Tavares, Eu soube mais para a minha mãe, Obrigado.